O evento tem o propósito de capacitar servidores públicos municipais para o uso da BIM Metodologia em seus projetos e obras. É uma metodologia inovadora que permite a criação de projetos inteligentes a partir da simulação e construção virtual de um empreendimento. A expectativa é que o evento tenha a participação de representantes dos 399 municípios. Desde a capital do estado até o menor e mais distante município. Todos eles, em parceria com o estado, seguem na qualificação de projetos em BIM, uma modelagem moderna que permite melhor eficiência nas obras públicas. E agora, na versão 2.0, nosso foco são as prefeituras, a qualificação dos servidores, as plataformas de cooperação, de compartilhamento de informações e a participação, inclusive, do poder legislativo dos nossos deputados junto aos municípios. Esse evento vai acontecer no próximo dia 2, no auditório da FIEP e vai contar com a força dos 399 municípios. E nós do comitê estaremos juntos. O BIM foi criado no Paraná através de um decreto estadual que instituiu a estratégia BIM Paraná. Paraná arruma inovação digital nas obras públicas. O BIM é construir virtualmente. Então, eu, a partir de uma construção virtual, consigo inserir todas as informações e ter todo o detalhamento daquela obra, aquele necessário para que eu construa, melhorando as possibilidades de eu não ter aditivo, por exemplo, aditivo de tempo e de valor. E melhorando também a eficiência no canteiro de obras, uma vez que eu consigo resolver, porque eu tenho um nível de detalhe no projeto muito maior e também conseguir acessar as informações em tempo real. Então, é de fato uma possibilidade, é um método que usa a Unitecnologia com vários softwares e eu consigo colaborar entre os projetistas de um projeto e onde então eu consigo ter muito mais agilidade nesse processo. Então, é melhor o projeto e melhor a obra. O DR Paraná já conta com uma série de obras entre concluídas, em execução ou programadas, que foram exigidas em edital o uso da metodologia BIM. Esse é um processo de muita modernização. A gente vem buscando essa ferramenta BIM há muitos anos e agora já se concretizou no estado do Paraná. E nós já temos obras concluídas, que foram exigidas, no edital foi exigido o BIM e temos também a Ponte de Guaratuba. A Ponte de Guaratuba também, o edital prevê que ela seja feita em BIM. Nós já concluímos o viaduto, o tribo do Catuari, o viaduto de Londrina, Bratislava e estamos fazendo outras obras de contratação integrada que prevêem a execução do BIM. Então, temos obras concluídas, temos obras em execução e temos obras a contratar que prevêem essa ferramenta do BIM.